Alf e a abordagem de temas complexos, embora seja uma comédia, Alf, ocasionalmente abordava temas mais complexos, como relações familiares, perda, solidão e aceitação. Alf e a quebra de estereótipos, o personagem de Alf quebrava estereótipos de alienígenas, mostrando que mesmo seres de outros planetas podem ter personalidades únicas e complexas. Alf e a capacidade de adaptação, ao longo da série, Alf demonstrou uma notável capacidade de adaptação a diferentes situações, mesmo estando em um ambiente estranho como a Terra. Alf e as lições de vida, através das aventuras de Alf, a série transmitia mensagens importantes sobre amizade, lealdade, compaixão e respeito às diferenças. Alf e a linguagem corporal, grande parte do humor de Alf vinha de sua expressiva linguagem corporal, especialmente quando ele tentava esconder seus planos travessos. Alf e os rótulos sociais Embora Alf fosse um alienígena, ele desafiava rótulos sociais e estereótipos, mostrando que a verdadeira amizade não conhece fronteiras. Alf e a importância da companhia, Alf era frequentemente retratado como ele desafiava de S. Alf e a importância do que, Adriano, faz isso sempre a respeito das